Oi e aí galera tudo bem com vocês é um jogo bacana grátis é um jogo é grátis você pode baixar no seu celular e jogar até não queira mais se inscreva no canal deu seu like isso ajuda na divulgação do vídeo ou lá então vamos jogar bora voar vamos voar se inscreva no meu canal deu seu like isso ajuda na divulgação do vídeo eu vou aqui nesse é o melhor jogo de simulador de avião para Android vamos jogar então vamos lá Flight Pilot Simulator tô jogando no meu Sonic Spirit Z2 vambora resgatar o cidadão aumentar o volume aqui para vocês virem legal partiu então vambora oi caramba ai que bosta que eu fiz aqui foi mal gente ai que droga e agora que eu faço aqui passe através da área para eu errei aqui pô cair cacê reiniciar é porque esse jogo você é mexe o celular e o avião ele se mexe então você não preste atenção nisso vamos lá então vambora levantar o voo vambora agora Eu vou resgatar aquele cara que estava perdido lá. Desceu um pouquinho... Ae! 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 e aí acabou apaguei o fogo show 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 vai então e a moto passando fazendo barulho para cacete vamos lá então vamos lá então Flight Simulator para Android é muito bom e agora o que eu tenho uma caceta agora que vai o negócio ficar estreito e aí 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 o jogo mole mole velho e aí 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 Vai ser um jogo maneiro, pô. E agora que... Ah, tá. Excelente... Agora vou para o aeroporto. Vá, tá. Hoje é bom dia para voar, o clima está perfeito. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vai em direção ao farol. 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 Vale a pena baixar galera, pode baixar o Luan Gameplay, recomenda pra vocês, pode baixar à vontade. Esse é um avião silencioso. Agora eu estou em um voo livre, eu tenho que ir agora pousar em um aeroporto, pra eu tentar pousar nesse aeroporto aí, vou dar uma volta. Não sei se vai dar certo ou não, não vai não, está muito alto. É a primeira vez que eu estou jogando aí já viu, tem que ser muito securinho pra pousar direitinho. Opa! 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 Só alinhar aqui. Opa! Aí garoto! Opa! 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 Opa!